Milhares de toneladas de resíduos industriais estão abandonados há 15 anos em uma área de floresta em Ulianópolis, no sudeste do Pará. E a nossa equipe foi até lá, ao local, mostrar o que restou da usina e os problemas da saúde que os ex-funcionários enfrentam até hoje. Acompanhe na reportagem de Jorge Ladimar e Fabiano Villela. Quem vai pagar a conta de um dos maiores desastres ambientais do Pará? Segundo o Ministério Público, 75 empresas brasileiras e multinacionais das áreas de petróleo, de eletrônicos e da indústria química. Juntas, elas mandaram mais de 30 mil toneladas de resíduos para esta usina que operou ilegalmente em Ulianópolis, sudeste do Pará, entre 1999 e 2002. Até agora, os promotores denunciaram à justiça 17 empresas que não decidiram colaborar. De acordo com o MP, elas também são responsáveis pela contaminação porque não se preocuparam em verificar se o depósito estava tratando os resíduos de forma correta. Ela recebeu, aqui no estado do Pará, a mais de 3 mil quilômetros, materiais rejeitos de empresas que estão sediadas em São Paulo, são sediadas no Rio de Janeiro, no Paraná. Foi uma solução mais barata e irresponsável, em alguns casos, criminosa. Com as outras 58 empresas, a negociação está avançando. 55 delas assinaram um acordo para contratar uma empresa que vai avaliar, a partir de abril, os danos ambientais provocados pela operação da usina, que funcionava em uma área de floresta do tamanho de mil campos de futebol. As investigações ganharam fôlego há um ano, quando foi preso o dono da usina, Pedro Paulo Pereira da Silva. Em 2014, ele foi condenado a 7 anos e 4 meses de prisão por crime ambiental e estelionato. Aí começamos a trazer de 23 estados. Não chegava nada com toxicidade que pudesse trazer ou transmitir alguma coisa. Na época, o depósito conseguiu autorização para funcionar, mesmo existindo uma lei estadual de 1995, que proíbe a entrada de resíduos tóxicos no Pará. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente disse que agiu dentro da lei e que o primeiro alvará do depósito permitia apenas a incineração de resíduos produzidos no estado. Nossa equipe foi até o local onde funcionava a usina. Para tentar identificar esses materiais que estão espalhados pelo terreno, é preciso antes se proteger, com roupas especiais, luvas e máscara. Os pesquisadores identificaram várias substâncias tóxicas. Resíduos de agrotóxicos, óxido de chumbo, deve estar contaminando o solo. A gente não sabe se a chuva carrega esses materiais para longas distâncias, para os rios próximos daqui. Segundo as investigações do Ministério Público, a usina não dava conta de incinerar, de queimar todo o resíduo industrial que chegava de várias regiões do país. E aí acabava despejando lixo tóxico no meio da floresta. Parte foi queimada neste alto forno. Aquele fogão jogava dentro daquele negócio, ficava vermelhinho, aí ele ia se desmanchando. O senhor usava algum equipamento de segurança? Tinha vezes que tinha, tinha vezes que não tinha. Até hoje, mais de 20 ex-funcionários sofrem com os efeitos da contaminação. Eles fizeram exames que indicaram concentrações de chumbo no sangue muito acima do normal. Pior que existe é a dor de cabeça. Em 2002, a usina foi fechada após a morte do funcionário Manuel Benedito dos Santos. Ele teve contato com a de cloroanilina, um produto altamente tóxico. Em algumas pessoas mais sensíveis, ela pode ter uma emólica, ou seja, uma anemia por destruição dos glóbulos vermelhos rápida, imediata. E isso é potencialmente fatal. Pedro disse que a usina tinha a estrutura necessária para queimar lixo industrial. Tem engenheiro químico, engenheiro de mina, dois médicos ocupacionais, três técnicos de segurança. É uma grande mentira dele. Nunca foi um médico lá dentro para fazer exame de ninguém. Quinze anos depois da tragédia, os trabalhadores ainda brigam na justiça para ter direito a indenizações. E a natureza também espera por socorro. Prejuízo para a saúde dos ex-funcionários e para o meio ambiente. Nós não conseguimos contato com o advogado de Pedro Paulo Pereira da Silva, dono da usina. Segundo o Ministério Público, ele responde ao processo em liberdade depois de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília.